Música Estamos de volta com o nosso programa onde fazemos o envolvimento da nossa comunidade para que o nosso povo fique sabendo de detalhes que às vezes escapam nas notícias dadas por jornais, por rádios, por TV. E hoje nós vamos trazer um assunto que deve ser de interesse, alto interesse dos lajadenses. Eu estou trazendo, ante as nossas câmaras, que vocês já viram, o senhor Ítalo Reale. Eu tenho a impressão, se não me falha a memória, de que foi o que lembrou, trouxe de volta a ideia de restaurar lajado nas partes necessárias, colocar turismo para a nossa comunidade, para nós nos transformarmos, que é uma pregação da televisão nossa, da Rede Vale de Comunicações. Nós temos uma qualidade de turística, como tem Gramado, Canela e Nova Petrópolis. Eu sou de São Francisco de Paula. Eu conheci Canela, aliás, conheci Nova Petrópolis, muito menor do que algumas sedes de municípios do Vale do Itacoari. E olhe onde chegou Nova Petrópolis. Olhe onde chegou Canela. E Gramado foi graças a um médico que tinha lá que levantou essa questão. Então, eu estou aqui do meu lado com o Ítalo fazendo para ele a primeira pergunta. Como é que surgiu esta ideia? Boa tarde, telespectadores da TV Informativo. E, primeiro, uma satisfação muito grande. Me permita chamar de tio Oswaldo Carlos. Ainda bem que não me chamou de vô. Assim que eu aprendi, assim que eu conheci essa pessoa formidável que, até hoje, com a idade jovem ainda, tem muita vontade, muita saúde e sempre ideias que sempre foram em benefício da comunidade lajadense da região. É um prazer muito grande poder participar do teu programa e falar sobre o plano de revitalização do Centro Histórico de Lajado. O senhor pergunta como surgiu. Exato. No governo da prefeita Carmen Regina, no último mandato, em julho de 2012, surgiu a ideia de se fazer um plano de revitalização do Centro Histórico. Isso foi aprovado pela Câmara, pelo município. Existe uma lei municipal que instituiu esse plano, que é revitalizar o Centro Histórico. Foi demarcado uma área. ele compreende da rua Francisco Oscar Carnal, para nós nos localizarmos um pouco. Tu pode usar todo o espaço que tu precisa, porque se nós podemos fazer essa entrevista aqui, também ser feitas em mais ocasiões para que o povo de Lajado e do Vale do Taquari, porque nós temos que pensar Lajado como o Vale do Taquari, como o Vale do Taquari. Com certeza. Nós temos que pensar no Vale, que é o que faz a rede de comunicações desde que ela está aqui. Com certeza. Então, tu vai explicando tudo o que for para ser explicado e para poder receber alguns retornos com ideias novas. Muito importante isso. E esse plano, ele surgiu por lei municipal, ele passou a funcionar, e desse plano de revitalização foi formado um comitê gestor do plano de revitalização do Centro de História de Lajado. Quando foram formados isso? Isso, em outubro de 2012, o comitê passou a reunir-se mensalmente e ordinariamente todos os meses. E é muito importante, esse plano, eu sempre digo, ele tem uma representatividade muito grande, porque ele é formado por sete secretarias municipais e por todas as principais entidades de Lajado. Que eu digo assim, Acil, CDL, CEAVAT, Cresci, Sinduscom, Univates, Cal, enfim, todas as entidades representativas do município de Lajado. Então, é um comitê que ele tem, assim, representa toda a população. E eu gostei muito da ideia do tio Oswaldo, quando ele fala, e nós pensamos assim também, nós temos que falar sempre em vale. E por isso que a ideia do jornal informativo Vale Taquari, porque a região, realmente, esse vale junto é muito forte. A TV, a TV, está no mundo inteiro, onde tem lajadenses, eles estão assistindo a TV e lendo o jornal. Isso é muito importante, o vale está sendo comunicado e vendido para o mundo inteiro. Então, esse comitê passou a funcionar em outubro de 2012. Foi formado esses representantes, que são indicados também por uma lei municipal, e que diz assim, da Prefeitura, da Secretaria de Planejamento, representam fulano, beltrano e ciclano. Da comunidade, da Associação dos Moradores do Bairro Centro, nós temos cinco titulares e cinco, vou dizer, suplentes. Então, todas essas entidades e secretarias têm os seus titulares e seus suplentes. Se faz reunião mensal, sempre na segunda, terça-feira de cada mês, no auditório da Prefeitura Municipal da Jardim. Quando foi formado, o que esse plano prevê? Ele prevê a revitalização do centro, fazendo assim, vou dizer, na parte de construção. Ele permite o maior aproveitamento das áreas do terreno para construir. Ele diz quanto pode construir da altura de cada quadra. Ele prevê a recuperação, e o prefeito está encaminhando um projeto nesse sentido, dos prédios antigos do centro histórico. Para que esses prédios sejam recuperados, pintados, para nós valorizar a história de lajado que começou na barranca do rio Taquari. E o senhor sabe, mais do que ninguém, que todas as cidades tiveram origem pelo rio, próximas ao rio. Se nós pegarmos, em 1825, chegaram os alemães, vieram primeiro, mar, Rio Grande, Porto Alegre, Rio Taquari, Jacuí, Rio dos Sinos, Rio Coaí, e ocuparam todas as várzeas. 1875, chegaram os italianos, 50 anos depois. Onde é que eles foram? E Lobos Encantado, Arvorezinha, Bento Garibaldi, porque a várzea e os alemães já tinham tomado conta. E todas as cidades do Rio Grande do Sul, aqui, na nossa região, foram a civilização que se deu-se por rio. Então, isso aí começou em outubro. E qual é o papel do comitê? O comitê passou a catalogar, a registrar as reivindicações, sugestões da comunidade. E o que o comitê faz? Uma vez de posse dessas reivindicações, solicitações, os anseios da comunidade, nós temos feito reuniões, discutimos os assuntos, e encaminhamos daí essas preocupações, solicitações, reivindicações, anseios da população para os órgãos competentes. Prefeitura, Brigada Militar, Polícia Civil, Juizado, Promotoria, enfim, todos os órgãos publicados, o comitê organiza as solicitações e encaminha esses pleitos às autoridades competentes. quando nós começamos, como o tio Oswaldo está dando essa liberdade de a gente relatar tudo o que está acontecendo e se precisar fazer e mais em um programa, para nós fica muito bom porque a gente pode conversar com tranquilidade sobre todos os assuntos. É que eu acho que vocês cometeram uma falha que eu não estou preocupado com isso porque eu faço o que eu posso fazer, né? Vocês esqueceram da imprensa? Não, sabe que nós temos, eu tenho mandado e o senhor vai ver mensalmente. Notícias vem. Sim, o senhor pode ver que eu tenho mandado cada reunião, todos os integrantes do comitê e toda a imprensa que eu digo, jornal informativo, a hora, rádio dependente, todo o senhor, os seus funcionários mensalmente recebem a pauta da reunião e depois recebe um retorno os assuntos tratados na reunião. Isso tem dado até a divulgação sempre foi muito boa. Hoje pode ter sido falha, vamos dizer, doído de não ter dito assim, tio Oswaldo, eu quero participar do teu programa. Não, não, não é isso. Eu acho que eles têm feito as notícias, mas nunca levaram ao meu conhecimento de que eles tinham... Eu via notícias no jornal, mas eu não sabia que eram vocês que mandavam. Eu achei que os repórteres pegavam aqui, pegavam lá. Nós mandamos sempre a pauta e eles fazem as notícias e muitas vezes nos entrevistas a gente fica muito agradecidos aos meios de comunicação, porque nós sabemos que nesse país os órgãos públicos, principalmente os políticos, eles só reagem quando eles têm uma pressão, principalmente da imprensa. Aí eles reagem, eles estão em posições. E uma coisa muito importante, já que estão falando da imprensa, esse ano, os alunos, os acadêmicos do curso de comunicação da Univates, o trabalho de conclusão de curso desse primeiro semestre, a turma da comunicação, eles pegaram, vamos dizer, como assunto, o comitê gestor do plano de revitalização. Eles têm trabalhado dando muitas e muitas notícias, querem fazer promoções nas praças, envolvendo a comunidade. Hoje nós temos, até para o senhor saber, hoje nós temos, o comitê tem o Facebook, está no Facebook. O que é muito importante isso? Toda juventude que lida só hoje com o celular, com todos os aparelhos modernos, eles estão lidando com o Centro História de Lajar, porque está no Facebook. Então, uma das primeiras reivindicações, a gente gostaria de comentar com o senhor, um assunto que surgiu imediatamente foi a segurança do bairro do Centro Histórico, até porque ele está localizado, e o senhor sabe muito bem, perto do famoso do Cantão do Sapo, regiões que sempre foram, vamos dizer, alguma coisa, algum problema com drogadição, etc, etc. Então, essa segurança foi uma das coisas que surgiu logo a necessidade. E aí, hoje, tempo atrás, você, era ruim passear na rua Osvaldo Aranha, que é a nossa avenida Beira Rio, porque tinha elementos, vamos dizer, que te davam uma preocupação, mal encarados, drogados, etc., e nós logo fizemos contato com a Brigada, e a Brigada, através das suas chefias, seus brigadianos, participa mensalmente da nossa reunião. E o que que o pessoal, hoje, nas horas, em qualquer horário do dia ou da noite, pode, o nosso pessoal, pode passar pela beira do rio? pode, porque a Brigada fez um trabalho fora de série, junto com a polícia civil, que está dando muito mais segurança, e isso logo é mais qualidade de vida, para quem mora e transita pelas ruas do nosso bairro. Hoje, você pode passear tranquilamente na rua Osvaldo Aranha, que é a beira do rio, pode frequentar as praças, que não está, eu sempre digo, o ótimo é inimigo do bom, nós não chegamos no ótimo, agora nós já alcançamos o bom, é tranquilo, a gente aproveitar a praça, etc, o Parque dos Diques, hoje, é a zona, vamos dizer, a área de lajeira do Lajadense, é o Parque dos Diques, cada vez mais aproveitado, com segurança, com tranquilidade, você vai lá durante a semana, nos finais de semana, o pessoal está lá, o efetivo da Brigada dando a passada, é aquele policiamento ostensivo, a presença da Brigada, por sua tradição, ela impõe respeito às pessoas. Mas então ali, aqueles caras drogados, que a gente passava às vezes de noite, estavam jogados na porta daqueles barracos, já, hoje, isso não existe mais? Não existe mais, vez em quando, ocorre alguma coisa, e outra coisa, outro fator muito importante, quando eu falo Brigada, eu tenho que falar também, da Secretaria de Saúde do município, Secretaria de Ação Social do município, o trabalho que esse pessoal, o Glademir, lá na Saúde, a Ana está fazendo, lá na Secretaria de Trabalho e Ação Social, o que eles têm feito? Eles contaram com essas pessoas, de você, você quer se alimentar, você quer tomar um banho, você quer se hospitalizar, e muitos aceitam esse convite, e vão ter uma refeição digna, vão tomar um banho, vão ganhar uma roupa, muitos são hospitalizados, quem está fazendo esse trabalho são as secretarias do município, porque eu sempre digo, tio Oswaldo, isso é um problema nosso, é nosso, da comunidade, a drogadição, é um malo hoje mundial, mas nós é que temos que nos unir, trabalhar, para melhorar, eu tenho pena de pessoas que caem nesse vício, que isso desgraça uma família, e as secretarias do município, encarregadas desta área, Brigada Militar e Polícia, tem desenvolvido um trabalho muito importante, e nós estamos conseguindo vencer essa batalha, tem ocasiões que ainda na praça tem, a Brigada chega, a polícia chega, a ação social, a saúde chega, e pergunta, e tem muitos elementos que não querem, naquele momento, não, eu não quero, eu não quero ajuda, eu quero ficar nessa, o pessoal respeita, nada é feito por obrigação, vamos dizer, com brutalidade, tudo com educação, e o trabalho tem dado certo, aí tu tem depois, tu tem o CRAS, todos esses órgãos da prefeitura, que todas as prefeituras têm, porque esse problema de drogadição, é um problema hoje, de saúde pública, ele é mundial, e está exacerbando cada vez mais, E aí a eficiência da prefeitura, nesse campo, vocês consideram, uma coisa perfeita, o trabalho que eles estão fazendo? Nós achamos, a perfeição, nós queremos atingir, nós achamos que é um trabalho, muito bem executado, merece os cumprimentos, e a comunidade agradece, porque, o que eles estão fazendo? Recebendo essas pessoas, tentando, vamos dizer assim, curar, tentando dar um tratamento, às pessoas, e colocá-la novamente, ao convívio da sociedade. A mesma coisa, que a ação social, o pessoal tem feito, é com, nós estávamos falando, antes do programa, é com essa migração, que está havendo, de haitianos, senegaleses, africanos, os órgãos da prefeitura, estão fazendo um ótimo trabalho, recebendo essas pessoas, como diz assim, cadastrando, saber quem é, se tem família, como é, e isso tem dado certo, porque, esse pessoal vem, e se ele for bem recebido, e colocar, tendo emprego, e colocado, tendo uma vida normal, ele não vai trazer problema, para a cidade, em não havendo isso, será um problema, para a sociedade. E o resultado, desse trabalho, tem sido positivo? Tem sido positivo, porque, você não vê, os próprios, os meios de comunicação, da sua rede, difícil, isso, eu não vi até hoje, algum noticiário, que, um haitiano, promoveu a gazarra, que assaltou, que roubou, até hoje, não apareceu nada, porque, no vale, vamos aproveitar, já, um intervalinho, aqui no meio, eles, eles vêm, que tipo de pessoa, vem de lá? As pessoas que vêm de lá, que nós sabemos, estão saindo de uma situação horrível, que houve, e são pessoas que, até muitos casos, vamos dizer, têm um bom nível de instrução, que eles vêm para cá, procurando, uma melhor, qualidade de vida, porque lá, eles não têm mais, depois que ele terremoto, todo o problema que houve, e o mesmo acontece, mundo afora, você vê na Europa, com África e tudo, o pessoal, morrendo, atravessando o mar, para vir buscar o ar, e o que tem acontecido, graças a Deus, a nossa região, ela tem emprego, aqui no Valtaquari, tu não teve problema de desemprego, está vendo o Brasil inteiro aqui, não tem ainda, graças a Deus, porque hoje o Valtaquari, e o senhor sabe disso, nós aqui, nós temos, uma diversidade, de operação industrial, comercial de serviços, que ela consegue, absorver, a mesma coisa, eu sempre digo, nós tivemos, a Sousa Cruz foi embora, lajada, aí era para ser um caos, tudo se acomodou, o senhor participou dessa história, a Copave quebrou, era para ser um caos, tudo se acomodou, porque a região, não tem o problema, da monocultura, ou de uma indústria, que só tem um produto, aqui nós temos, na área do alimento, vamos dizer, várias indústrias, nós temos na área de imóveis, entende, na área de pedras, etc, 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 tu tem uma diversidade, vamos dizer assim, comercial e industrial de serviços, que ela tem condições de absorver essa mão de alcovente fora. Mas há uma paralisação, como é que tu vê essa paralisação do comércio, lojas vazias, isso vai ter um acréscimo, vai ficar como está nesse ponto, ou vai começar a recuperação já? Tu não vem para falar isso, mas já tem a oportunidade de dar a oportunidade. Eu acho que os assuntos vão surgindo, a gente vai conversando. Eu, por natureza, eu sempre sou um cara muito otimista, eu sempre digo, na minha vida tudo é certo, eu só não sou mais feliz por falta de espaço, eu acho que nós temos problemas, temos problemas porque nós passamos nesse país, com toda a experiência que o senhor teve, o senhor passou por várias crises, várias crises, toda essa etapa, Vinícius Jornal te contar hoje, pelo amor, hoje é um paraíso, perde quando o senhor comeu. Venceu todas as crises. O que nós temos que pensar hoje, é que nós temos problema, porque durante um período, o governo, a fábula da cigarra e da formiga, o governo e a população viveu que nem cigarra, só fazendo festa, comprando tudo que queria, como queria, onde queria. Agora apertou, ela tem que viver como formiga, de juntar o alimento para conseguir passar o inverno. Então mudou a situação. Você acredita que esse negócio está ligado com o tempo, não tem nada a ver com a crise. Tem a primavera, não, a crise está instalada e ela vai durar, ela não termina em 2015, não termina em 2016. Se nós pegarmos o Brasil, por um motivo ou outro, vamos dizer, o governo administrou mal e hoje teve muita liberdade, e essa liberdade hoje é muito ruim, quando tu diz assim, tu compra qualquer doméstico, tu compra qualquer carro, tu compra a casa quando tu quiser, agora terminou, não tem mais isso. O que está acontecendo? Está havendo já desemprego, a nossa região, tu não nota tanto. Agora tu pegar São Paulo, tu escuta os jornais, vê televisão, cada dia mais. Para de entrar salário. Não entrou salário, eu não tenho como gastar. O comércio não vende. Daí o comércio não vende, isso é uma cadeia, ele também desemprega. Então por isso nós estávamos falando dos haitianos, até hoje, graças a Deus, eles que vieram conseguir o emprego. Eu tenho a preocupação que quando terminar, lá pela Santa poderá dar um problema e que vão ser os primeiros que poderão perder os empregos. A crise está instalada, mas nós não podemos ficar aí, que é o diferente. Tem cara que só reclama, só critica, e é o pessimista. Quando tem crise, tu tem que trabalhar mais. E quando eu dou o exemplo do senhor, para mim é muito forte. Todas as crises que o senhor enfrentou, o senhor sempre trabalhou mais e mais e mais e venceu elas. Quando começou o jornal, me lembro que o senhor chegou a vender assinaturas e muitos lazadenses acreditando no senhor compraram para ter jornal durante 3, 4, 5 anos. E o senhor entregou o jornal e recebeu o dinheiro só no início para começar, mas depois venceu. Aí que é a crise, tu vence com o trabalho. Não adianta nós meter pau, criticar. Cada um que trabalhe, faça bem as suas coisas, que nós vamos vencer essa crise. Mas há uma diferença. Naquele tempo, quem estava em crise era eu, Lajado não. Aí Lajado me abriu as portas, como o Vale do Taquarim me abriu as portas. Nós moramos no Vale, muito bom. Agora é uma situação, claro que não era nosso assunto aqui, mas como já estamos passando o tempo, e isso aqui vai ficar em 3 ou 4 perguntas, e temos que voltar, porque é um assunto que nos interessa, e demais ao Vale do Taquarim, não só o Lajado. Esse assunto que nós estamos tratando aqui, ele tem uma ânsia, da nossa população, de hoje ter o seu turismo. Porque nós temos com a nossa televisão, em todas essas prefeituras, em todos esses lugares, nós estamos fazendo shows, em interior, com 2 mil pessoas, só com gente cantando em alemão, em italiano, em tradição, dá 3 mil pessoas, que vem de tudo quanto é lugar, e eu começo a me entusiasmar. Vocês ainda não sabem disso, porque nós não estamos falando, mas nós já estamos conseguindo isso no Vale do Taquarim. E já estamos saindo da região, tem uma reunião hoje às 4 horas, para nós já sairmos de dentro do município, de Lajado e de outros municípios, de regiões vizinhas, para levar essa ideia que nós estamos fazendo aqui. Mas está de parabéns à rede Vale de Comunicações, à TV Informativa, porque tudo que você fizer de maneira séria e organizada, dá certo. O comitê tem dado certo, porque é uma instituição organizada. E os programas que o senhor tem feito, é 2 mil, 3 mil, 4 mil, e isso vai irradiando, isso vai ser cada vez maior, porque é feito com seriedade, é feito com, vamos dizer, com uma boa filosofia e muito trabalho. O pastor Krieger está na Alemanha acertando a retransmissão do programa dele numa zona de brasileiros lá, e está em Brasília acertando a retransmissão desse programa evangélico que eles têm aqui conosco, na Alemanha e em Brasília. É muito importante, hoje... E esse interior aqui, desculpe eu estar interrompendo essa casa mais certa do que o meu. Hoje, esses pessoal que moram no norte do Brasil, na Argentina, nesses outros lugares aí, eles estão nos mandando para nós gravarmos esses espetáculos lá de Vila Sério, de tal lugar, porque eles são de lá, eles querem ter isso lá na terra deles, lá fora. O pessoal não pensa, mas isso vai trazer turismo. Vai trazer muito turismo. O senhor pegou um gancho muito bom do turismo, e quando o senhor fala Vila Sério, essas apresentações, tudo que o senhor está fazendo, isso é cultura. Exatamente. Cultura. E o centro histórico de Lajado é cultura. Entende? Então, por isso, foi muito sábia a prefeita Carme quando elaborou a lei, e muito sábia o prefeito Luiz Fernando quando abraçou essa lei, essa ideia, e estamos tocando esse projeto para frente. Quando tu começaste isso aí, tu deves te lembrar, nós nos encontramos, não sei se foi numa das ruas, eu disse agora, isso deve dar turismo, porque agora estão falando sério, estão falando em apresentar coisas, nós temos tudo aqui, mas fazê-las presente nos outros lugares para que sejamos visitados. E estamos sendo, esse rapaz nosso, que faz essas caravanas pelo interior, é impressionante, é impressionante, é impressionante, a pé, caminhando por tudo lá, a cidade não fica sabendo de tudo isso, mas o resultado está aí, vamos aproveitar. A pessoa hoje está dando muita importância para a qualidade de vida, e essa qualidade de vida, de cultura, de turismo, da troca de informações, da conversa com outras pessoas, vai muito bem, porque senão nós vamos virar pessoas que só estão dentro de um computador ou dentro de um celular. Uma coisa muito importante, Oswaldo, é que desde o início também nós estamos trabalhando, e estamos chegando agora, bem dizendo, num final feliz, é que estamos trabalhando muito a respeito de liberar reforma e construções de prédio nas áreas próximas ao Rio Taquari. Anos atrás saiu uma lei federal, tem o famoso corredor ecológico Antas Taquari, que foi feita uma lei, que chama-se a Zonas de APP, Área de Preservação Permanente, que a 100 metros do rio você não pode fazer nada. Nós até aceitamos que em áreas virgens, que não tenha nada, essa lei possa ter validade para que se preserve para o futuro. Mas nós estamos trabalhando, e nós temos aí um grande aliado e uma pessoa fora de série que compreendeu e tem trabalhado muito nessa direção, que é o promotor doutor Sérgio Diefenbach, junto com a secretária Marta do Planejamento, e junto com o secretário Kiko do Meio Ambiente, encontrando razões e argumentações para que possa o governo municipal fazer uma lei que libere a reforma e construção de prédio nessa área. O que nós estamos pedindo, essencialmente, e o senhor vai se localizar bem, é do Arroio do Engenho, Arroio do Engenho, que fica atrás do Salão Paroquial, do Colégio Marista, até o Arroio Saracuá, que é uma área consolidada, onde é que você já tem construções, você tem a Barranca do Rio, a Rua Osvaldo Aranha e você tem as construções, para que nesta área do Engenho ao Saracuá seja permitido reforma e construções de prédio. Eu sempre cito o prédio da Aqua, um edifício de quatro andares, que está localizado no final da Júlia de Castilho, esquina Osvaldo Aranha, na Barranca do Rio, há 15, 20 anos. E moram várias famílias, sempre totalmente ocupadas, numa região linda, com ar puro, com o Rio Taquari à sua frente. E essas pessoas, quando dá enchente de a cada quatro anos, retiram seus carros de baixo, com estacionamento, o prédio é feito sob pilares, retiram os seus carros, durante um dia, outro dia a enchente vai embora, lava e volta o carro. Ítalo, vamos parar aqui e vamos deixar a curiosidade dos telespectadores, o que que eles estão pensando que tu vai fazer lá naquela Barranca do Rio, porque o nosso tempo terminou. Tudo bem. Foi rápido demais, nós conseguimos tratar de como surgiu, quem faz parte do comitê, previsões, reivindicações, segurança, depois conseguimos chegar até ali. Então, numa próxima oportunidade, daqui talvez duas semanas ou três semanas, nós vamos dar continuidade até terminarmos todo o projeto, porque os telespectadores vão ficar sabendo o que que estão inventando esse grupo de pessoas com a tua liderança, o que que está inventando para tocar o turismo para frente. Eu quero dizer para o senhor que vai ser uma satisfação muito grande, porque nós só temos notícias boas para comunicar aos telespectadores da TV Informativo e muitas coisas ainda estão a caminho e serão realizadas. Será um prazer muito grande voltar a ter essa oportunidade de falar com o senhor e transmitir para a população lajadense do Altaquari o que que a gente está fazendo para revitalizar o Centro de História de Lajado. Eu acredito tanto nisso que há muitos anos atrás eu tenho uma área de terra ali na Barra Universitário, eu tinha me programado com o pessoal que tinha aquele vapor que ia daqui até Mariante, programar para comprar uma dupla de cavalos brancos numa charrete, fazer uns casebres lá dentro daquele espaço ali, estava tudo no projeto. Aí viriam os veranistas para cá, ficariam lá, de manhã a gente levaria eles de charrete pela beira do rio, largava no navio, eles viajavam... Era o cisne branco. ...a Remarante, voltavam de lá, iam dormir de novo e depois iam embora. Muito bom. Não deu em nada, mas em compensação eu fiz um frigorífico lá. Eu sei disso. O senhor sabe que o mundo inteiro assim, a Europa... O que nós temos é o seguinte, se os outros fizeram, nós podemos fazer. Eu gosto muito o que o Barack Obama diz sempre, yes, we can. Sim, nós podemos. Eu tenho dito, sim, nós queremos, sim, nós podemos. Muito obrigado. Querer é poder. Muito obrigado pela tua presença. E daqui umas duas semanas, no máximo três, nós voltaremos com mais um espaço, mas pelo que eu estou vendo, nós vamos conseguir fazer de três a quatro programas até chegar ao fim do que essa juventude e esse pessoal, junto contigo, estão fazendo em benefício do nosso turismo. Muito obrigado. Até a próxima semana. Muito obrigado. E aí